já estão por aqui, adianto pra vocês que no chat a torcida do galo tá pé da vida, mas pé da vida mesmo. Como que um time joga com três zagueiros, três volantes, toma de três a zero, mais uma vez tem jogador expulso, negócio não tá legal não, turma, e não dá pra tapar o sol com a peneira, não. Rubem Júnior, boa noite, Rubinho. Boa noite, Léo, um abraço a você, ao Henrique, pra quem nos acompanha aqui na turma do Bate Bola, sinal eletrônico marcou a pouco seis e meia, olha só, vida que segue a reapresentação, já aconteceu pela manhã, na cidade do galo, o desafio agora é contra o São Paulo, quinta-feira, jogo às nove e meia da noite, depois de duas derrotas, né, para os cariocas, Flamengo e Botafogo, pela forma que foi, o Henrique até fez uma matéria que tá no site tatiaia ponto com ponto BR sobre os cartões vermelhos, o Atlético chegando ao incrível número de sete cartões e ficando aí atrás do Atlético, apenas o Atlético Goianiense tem seis coladinho, o Vasco, o Atlético Paranaense, Vitória e Juventude tem quatro, então o Atlético tá disparado nesse quesito, mas o assunto agora é o tricolor paulista, técnico Gabriel Milito, que vai ser assunto daqui a pouco para o Henrique André, aqui dentro da turma do Bate Bola, pra falar sobre a sua situação, mas meu caro Léo Figueiredo, o Atlético teve uma boa notícia, no meio né, de um momento conturbado, a notícia é que o lateral direito Renzo Sarávia iniciou hoje o seu processo de transição e quem sabe podendo ficar entre os relacionados pro desafio contra o São Paulo, o argentino teve uma lesão muscular na coxa esquerda e foi desfalque dos últimos quatro jogos, então Sarávia, pra esse setor que o Milito quebrou tanta cabeça, segurança, podendo ficar à disposição pra pelo menos ser relacionado. Falando sobre a ultralateral, Guilherme Arana desembarca na manhã desta terça-feira, aqui em BH se reapresenta e já a disposição do técnico Gabriel Milito pro duelo contra o São Paulo, quinta-feira. Júnior Alonso já está na área, realizou exames médicos pra ser oficializado, vai pra sua terceira passagem e sobre zagueiro também, o Lianco será apresentado amanhã na cidade do Galo, Léo. Valeu, Rubinho, trouxe algumas boas notícias, eu diria ótimas notícias o Rubem Júnior, que a recuperação do Sarávia que tá fazendo uma falta danada, o Arana voltar pro time, não preciso nem falar, mas o Atlético não precisa só disso, não, o time todo coletivamente precisa dar uma resposta, é evidente que com a chegada de reforços, com o retorno do Larana, com o retorno do Sarávia, o pessoal Otávio já voltou, o time ficou mais forte, fica mais forte, mas a resposta precisa ser dada imediatamente. E o Henrique André tá aqui pra falar sobre o Gabriel Milito, que já gozou de mais respeito, de mais carinho da torcida, mas também não vejo a situação de fritura como alguns tratam, só que eu acho que a cobrança em cima dele, Henrique, é que tem que acontecer em todo mundo, direção do Atlético, comissão técnica, jogadores, não adianta ficar focado assim, a culpa é da direção, a culpa é do milito, a culpa é dos jogadores, meu irmão, se fosse só fácil de detectar assim um setor, tava fácil de resolver, o problema no Atlético tem sido num todo, e se o galo não se organizar como todo, vai ficar difícil de reverter isso rapidamente. O que que cê traz de informação pra gente, Henrique? Boa noite. Boa noite, Léo, pra quem tá acompanhando a turma do bate-bola, me permita opinar, né? Não é a minha posição aqui, mas concordo, Léo, porque o Atlético tomou vinte e três gols em catorze rodadas, em trinta e oito rodadas do ano passado, foram trinta e dois gols, ou seja, o Atlético já tomou setenta e um por cento dos gols que tomou em dois mil e vinte e três, então achar um culpado, não é, é o coletivo que tá pecando, né? Concordo com você, e isso mostra, os números mostram isso. Bom, Léo, vou falar de Gabriel Milito, por quê? Informação que começa a espalhar por aí, que o Milito estaria balançando no cargo, que inclusive a situação do Fausto Vera, jogador do Corinthians, estaria parada, porque o Milito estaria balançando no Atlético e ele viria pro Galo, principalmente por causa do Milito. Então, a informação, tá gente? É informação, Gabriel Milito não está balançando, Léo, não existe isso, é, conversei com pessoas da cúpula que entendem que Gabriel Milito é uma pessoa muito importante, que foi um acerto do Atlético, tem contrato até dois mil e vinte e sete e depender, se depender da cúpula do Atlético, o Gabriel Milito, ele vai até o final, segue prestigiado, não tem essa, ah, se perder dois, três jogos, vai balançar, não, por quê? A cúpula também sabe que ele tá bem desfalcado e ele segurou o mês com vários desfalques e o Gabriel Milito é muito valorizado por isso, pelo trabalho que tem feito, como é que ele tá conduzindo a situação, até de não ficar distribuindo culpas durante a entrevista, né? De falar que não quer dar desculpa, então Gabriel Milito segue prestigiado, não tem nada de balançando no cargo, informação, Léo. E é uma boa informação, porque o Gabriel Milito sofreu com desfalques, convocações, lesões, mas nem por isso também significa que ele tá alheio a críticas, porque é dele a responsabilidade também, e é assim que o Atlético precisa ver, a direção precisa ver na montagem de elenco o que faltou, o que falhou, o que der pra ser corrigido agora nessa janela, o Gabriel Milito e a sua comissão técnica, junto com o departamento físico do Galo, precisam achar melhores opções, alternativas, sistema de jogo, pra que o time melhore, e os jogadores precisam dar resposta em campo também, porque por muitas vezes o treinador não acertou tudo, mas os caras resolviam, por muitas vezes o treinador acertava tudo, mas os caras não resolviam, então não adianta apontar dedo no Atlético agora, o que adianta é cada um pegar e fazer o seu direito, porque só assim as coisas vão andar no galo.